Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu não me lembro de mim, e não me lembrar Heartam Tia Manu E eu não me lembro de me sentir tão grandíssima E eu não me lembro de mim Então eu me lembro de mim E já é mais o lado de você Garante mola, tudo é só uma luta Garante mola, tudo é só uma filheta Garante mola, tudo é só uma filheta Garante mola, tudo é só uma filheta Garante mola, tudo é só para mim E eu não sei o que eu acho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.